Cinco dias, uma hora, dez minutos que eu não te vejo O relógio conta as horas enquanto eu conto nos dedos Todos os beijos que eu não te dei A saudade acumulada, acumulada, eu já nem sei Até que ponto eu vou aguentar Eu tô ficando louco só de imaginar Já fechou o agosto, eu ando no 15, a gente soando A TV volou mais alto e a gente se amando O que que cê tá esperando? Já fechou o agosto, eu ando no 15, a gente soando A TV volou mais alto e a gente se amando O que que cê tá esperando? Um dia sem você parece um ano Cinco dias, uma hora, dez minutos que eu não te vejo O relógio conta as horas enquanto eu conto nos dedos Todos os beijos que eu não te dei A saudade acumulada, acumulada, eu já nem sei Até que ponto eu vou aguentar Eu tô ficando louco só de imaginar Já fechou o agosto, eu ando no 15, a gente soando A TV volou mais alto e a gente se amando O que que cê tá esperando? E já fechou o agosto, eu ando no 15, a gente soando A TV volou mais alto e a gente se amando O que que cê tá esperando? Um dia sem você parece um ano Um dia sem você parece um ano